Oi meu lindo, meu nome é Alex Jacobi Moyani, conhecido como o pregador da palavra de Deus aqui em Moçambique. Graças a Deus hoje estou muito, muito feliz. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos. Muito obrigado a todos e eu amo vocês. Sabem, eu tenho um desejo muito importante. Eu desejo que esse canal seja o melhor canal, mas isso só é possível se vocês me ajudarem. Na verdade eu não quero ser o melhor do mundo, mas quero ser o melhor para o mundo. E com a ajuda de vocês, eu creio que este canal será o melhor canal para o mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você não fique fora assim que eu colocar um vídeo novo, uma pregação nova. Amém. 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 Amém.